E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia E o jogo da vez é Smash Tênis, rapaziada Vamos apertar aqui o Start, menuzinho simples, exibição, torneio e opções, vamos ver o que a gente tem de opções Ball Marker e som, só isso, caraca velho, tem nada de opções aqui, interessante Então vamos aqui na exibição, ver qual é que é, galera, não lembro de ter jogado o game, vamos descobrir junto, rapaziada Tá, Player 1 vs PC, tem aqui as diferenças, dá pra fazer 4 jogadores, olha só, legal Mas vamos aqui no Forever Alone, Player 1 vs Computer Selecionar o jogador Não sei se tem... Ah, os homens e as mulheres aqui embaixo Eu não sei se tem algum conhecido aqui, galera, eu não conheço... Eu só conheço o Guga Então pra mim essa galera aqui é tudo desconhecida Vamos aqui com o Mike então, já que tem o Mike aqui, segundo jogador Vamos escolher do outro lado então O Tony, Mike Tony Lodge, Resort Court, Lodge Court, Shrine Court, Beach Court, Mountain Court, Namco Grass, Namco Hard, Namco Gley Cara, vamos aqui nessa daqui mesmo, Resort Court, Court Court, 1 match, 2 match, 3 match, vamos 3 match aqui Vamos ver qual é que é, rapaziada Ah, legal Tem todo um cenário ao redor, muito massa, curti já, curti já Vamos ver Eu sou quem mesmo? Ah, eu sou o de baixo aqui, rapaziada Fall Já comecei bem já Eu não sei os comandos, tá galera Só pra deixar claro Faz até um eco, rapaz Coisa linda Ah, ah, não deu Acho que todos os botões fazem a mesma coisa, né Oh, deu, fall? Sério? Vai ser o maldito Eu tenho como tacar Oh, consegui Ah, não deu Mas se a gente apertar e pro lado a bolinha estiver longe, ele pula, que massa É que eu não sei Onde atacar a bolinha, né Eu tô tacando Só atacando Não sei se dá pra gente Escolher onde é que a gente quer Jogar a bolinha Ah, eu acho que cada um dos botões aqui Do A, X, Y e B Ele joga em algum lugar É, eu acho que deu errado Deu errado Caramba, cara Mais difícil Ah, eu joguei muito pra cima Acho que eu tô começando a entender, rapaziada Ele pegou Por que ela foi pro lado? Não acredito Na verdade, eu acho que é o carinha, né Eu tô com dois carinhas, na verdade É o Mike e o Tommy Parece menininhas O desenho deles É comigo? É comigo, rapaz Olha só Nossa, errei lindamente ali, hein Eu vou perder lindamente, rapaziada Vocês já podem ver aí que eu tô Na coisa de louco Aê, moleque Pelo menos um pontinho, cumpadi Cara, que legal que tem um cenário ao redor Muito massa É, eu tô dando umas erradinhas Que não precisava Eu acho que se eu tiver pro lado e apertar Ele se joga Eu tenho que não apertar pro lado Pra ele não se jogar É, no caso Ele se jogou mesmo assim O ruim do Do tênis é que A gente não sabe onde é que Onde é que a bolinha vai cair, né Eu, pelo menos O meu senso de 3D É uma coisa de louco Nossa, eu achei que ela ia se jogar agora Que ele ia se jogar Mas ele não se jogou ali Ah, a menininha Passa no café lá atrás Porque a gente tá no resort Ah, ela caiu, cara Que da hora Tadinha, velho Ela caiu Vendo o jogo Cara, deve dar pra gente acertar Os personagens passando lá atrás Peguei ainda Ah, aí não tem como, né 3x0, rapaziada Minha nossa Tô sendo esmagado Só fiz É, não fiz nada Já tomei na cabeça Já lindamente Calma, cara O cara ficou violento De repente Calma aí, brother Brincadeirinha E a gente não escolheu a dificuldade Né, rapaziada Nossa, tava muito longe Orra Eu taquei alto, né Aí ele deu Aquela cortada monstra 4x0 Lindamente Ah, é eu Eu fui olhando ali Quem que vai jogar agora Pega lá então, maldito Pensa num resort também, né Pros cara tá jogando dentro Ah, esse meu 103D é muito ruim Quando a bola vai mais perto da rede Já era pra mim É, já passou Direto 1530 Nossa Passou longe Longe, rapaziada E galera, não esquece Se você já jogou esse game Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Isso ajuda demais Na divulgação do vídeo E do canal Faz toda a diferença E se você puder fazer A boa, rapaziada E coloca aí nos comentários Se você já jogou o game, né Vai ser legal pra gente Trocar essa experiência Se você já jogou alguma vez Esse game Na época do Super Nintendo Ou agora Na época das ROMs Pelo menos consegui fazer um É um set? Eu não sei Nossa, não deu nem pro cheiro Já era Vou perder lindamente Set point Aê Até que enfim Pegou na rede Olha só Deus O que é Deus? É empatado? A menininha de novo Out Ah Tadinha Ela sempre cai ali A cara já fez seis Já, minha Nossa Toma aí Maldito Toma lá Aham Moleque Como assim Começamos 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 bem Começamos bem Toma aí Trouxa Ah Sério? Não entendi Não entendi Não entendi Essa jogada Mas também Era uma porrada Que eu ia dar agora Caraca É uma imaldita Ah, passou do lado Cara Minha sacanagem Né, caras Caras Então esse aqui É o Smash Tennis Cara, curti demais Curti demais o joguinho Muito divertido O joguinho Achei muito interessante Não esquece De colocar aí nos comentários Se vocês já jogaram o game Deixar o seu like Compartilhar o vídeo Com os amigos Se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos E voltar aí amanhã Que tem mais séries de vídeos Aqui no canal Fique por aqui Valeu, até mais E fui Tchau 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 Tchau